A paz de Deus a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje é essa belezura, tá? Rosas com melancia, tá bom? Já tô aqui separando as minhas cores, que eu sempre esqueço. Já separei aqui, tá? Pra gente pintar aí essa belezura. Tá bom? Pessoal chegando aí. Gente, essa é a aula de número 5, tá bom? Da apostila de rosas com frutas, né? A gente já vai pintar ela toda. Em nome de Jesus, a gente vai pintar todas elas, tá? Vamos lá, ó. Eu já vou fazer aqui uma base. Já vou fazer aqui uma base. Por quê? Porque eu não quero deixar... Deixa eu botar minha água aqui pra mim tomar, que eu tô um pouco gripado. Ó, pra que ela não fique voando, gente. Então a gente vai fazer um arrematezinho aqui, tá? Com uma cor escura. Essa base, gente, essa projeção de base, né? Pra o elemento não ficar flutuando. A gente usa sépia, costuma usar terra queimada, é rústico, cores escura, tá bom? Cores bem escuras. Ó, pega um pincel número 12 ou número 14, tinta na ponta do pincel, tá? Ó, e eu venho aqui, ó, marco logo aonde eu quero passar o meu traço. E eu venho, ó, já venho passando aqui perto do elemento. E antes que isso seque, ó, eu já vou fazendo esse vai e vem, esse zigue-zague, ó, na horizontal, pra essumar, gente, pra não ficar a marcação, tá? E eu venho, continuo, pego tinta. Quando eu venho com a carga de tinta, eu venho embaixo aqui do tecido, ó, e já vou essumando, tá? Ó, tá vendo? Aí aqui fica mais escuro embaixo do elemento e vai clareando. Entenderam? Curtam aí, gente, compartilha bastante aí nos grupos de pintura do Face, tá? Joga aí nos grupos de pintura, quem puder. Ó, vamos parar aqui o arremate, né? Aqui, ó, vou essumando forte. Sim, gente, deixa eu tirar só uma dúvida aqui. Uma seguidora minha perguntou, Ô, professor, como o senhor faz pra que o tecido fique fixo e não ande? Gente, a gente passa na tábua essa cola, ó, eu passo na tábua. Ó, ela tá colando, ó. Tá vendo? Cola permanente, ó. E espera secar, tá? Depois se fixa o pano, ele fica assim, bem retinho. Outra coisa aqui, rapidinho, pra gente já voltar à nossa aulinha, tá? Não vamos perder tempo com a nossa aula. Sabe que a minha aula é bem explícita, né? Bem legal. Essa é a aula número 5 da apostila de janeiro de 2024. Ó, ontem pintamos esse aqui. Deixa eu mostrar as belezuras aqui rapidinho. Olha que lindo. Perdeu essa aula? Corre lá no meu canal no YouTube, tá? O nome do canal é Pintando com Alegria. Pintamos essa. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Essa aqui também, já tá lá também no canal, se você perdeu. Ou quem adquirir a apostila agora, né? Pode tá revendo a aula a hora que quiser. Ó, pintamos essa aqui também, não foi, pessoal? Pintamos essa belezura aqui, esse guardanapo lindo. Também tá lá no meu canal, tá? Perdeu a aula? Vai assistir lá no canal Pintando com Alegria. Todo dia tem aula lá. Então, todo dia você dá uma passadinha lá. O pessoal aí que gosta realmente de pintura, tá bom? Que quer aprender, né, gente? Porque aqui você vai aprender de verdade. E a apostila, que eu não mostrei a vocês agora, é essa aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar ela assim, ó. A gente tá pintando esse gráfico aqui, aula número 5. Totalmente gratuita a aula, tá? Ó, pintamos esse ontem. São 10, gente. É 10 belezuras. Esse antes de ontem. Rosa com cereja. Rosa com maçã. Né, ó. Rosa com uva. Aí vem rosa com uva e berigela. Esse a gente vai pintar amanhã. Todo dia uma aula, gente. Então, não tem como você não aprender, né, gente? Ó, rosa com maçã. Rosa com caju. Rosa com morango. Rosa com banana. Tá bom? São 10. Custa apenas 10 reais, gente. Tá? Vou deixar aqui o zap. Quem quiser, chama aí no zap. Dá pra você pegar todas as aulas. As aulas estão gravadas lá no meu canal. Então, você não vai perder uma aula. E vamos agora voltar aqui à nossa belezura. Feito essa base, falta o quê? Pra onde a gente vai? A gente vai agora fazer um essumado. Né, ó. Um essumado na parte de cima. O essumado, gente, é o fundo da pintura. Tá bom? É o fundo da minha pintura. Eu vou fazer ele. Deixa eu pegar aqui uma cor clarinha. Por quê? Porque a melancia é bem vermelha. Então, se aqui é uma cor quente. Por exemplo, maçã que é vermelha. Uma coisa laranja. Então, você coloca uma cor fria aqui pra contrastar. Tá? Eu vou pegar aqui um verdinho, um azulzinho. Uma corzinha que seja fria, ó. Peguei aqui um azulzinho. Ou verde bebê. Ou azul verde glacial. E eu venho, gente, ó. Fazer aqui, tá vendo? Para contrastar. A cor quente com a cor fria. Faço aqui um essumado. Venho aqui, ó. Com esse verdinho. É um glacial. É bem calminho ele. Eu amo esse verde. Dou aquela essumada entre os elementos. Ó. Essumando assim, circulando. Pincelada circular. Perceba que eu vou dando pinceladas circulares. Obrigado, gente. Deus abençoe, tá? Fazer a folhinha. Vou fazer uma folhinha com verde oliva. Eu gosto muito do verde oliva. É o mais usado na pintura. Pego aqui o pincel número 12 da Condor, né? E preencho. Preenchendo com verde oliva. Outra folhinha diferente, né, gente? Que a gente vai trabalhar. Essa aqui a gente usa primeiro uma camada para preencher. E faz o degradê nela. O que é o degradê? A gente vai usar tom sobre tom. Toma a sorte em cima dela. Ó. Preencho logo todas as três folhinhas. Boa noite, pessoal. Estão gostando, gente, dessa rajada de aula, né, gente? Aula todo dia. Todo dia. Então, se você gosta de pintura, quer aprender, tá? Nunca pintou, mas vai pintar, gente. Vai aprender sim. Eu vou explicando aqui com calma, devagarzinho. Pega seus pincéis, compra umas tintas, começa. Dá o primeiro passo, tá? Você vai pintar em nome de Jesus. E eu podendo ajudar, estou aqui para ajudar. Tem aula todo dia. Hoje teve três aulas aqui na página. Três aulas lá no meu canal. Tá bom, gente? Ó. Verde pântano. Presta atenção aqui. O pessoal que está iniciando. Usei o verde oliva. Eu vou fazer o degradê. O que é que eu preciso? Um verde acima, né, do verde oliva. Então, eu peguei aqui o verde, tá? O verde pântano. Ó. E eu venho, que ele é bem escuro. Abro ela no meio. Jogo para um lado. Venho fazer, ó, do outro lado. Contorno. Excesso para dentro. Tá vendo? Venho com o verde mais escuro, ó. Abri aqui no meio. Joguei para cima. Venho aqui de cima. Contorno até embaixo. E esse excesso varre para dentro. Ó. Folhinha. Contorno. Puxei. Agora eu venho do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. De cima. Para baixo. Agora a gente vai para a luz. Limpo meu pincel. Sempre lava o pincel. Quando você for trocar de tinta. Peguei o branco. Ó. Peguei o branquinho. Tinta na ponta do pincel. Olha a posição, ó. Ponta. Eu estou descendo com a ponta do pincel. E venho aqui, ó. No meio. Excesso. Eu vou varrer agora. Sentido ao contrário, ó. Fazendo contraste com a sombra, né? Ó. E agora eu venho desse lado. Tá vendo? Fazendo oposição. A minha sombra está desse lado. A luz está do outro lado. Tinta na ponta. Eu venho. E puxo. E vou varrer, ó. Joguei para dentro. É muito importante essa jogadinha. Para dentro, ó. Varre. E joga o excesso, ó. Para dentro. Ó. Joga. Vai jogando para dentro. Obrigado, gente. Deus abençoe. Mas tem que começar, gente. Eu comecei também. Aí eu ia mostrar a pintura à mãe. E a mãe é muito sincera. Aí eu ia mostrar. Tão alegre, rapaz. Mostrar a ela. Aí eu dizia. Mãe, olha. O que a senhora achou? Ela dizia. Meu filho, como está feia essa pintura. Aí eu ia. Fazia outra. E eu fui me desafiando sozinho, gente. Eu aprendi sozinho a pintar, gente. Não tinha internet na época. A gente comprava uma apostila, né? Aquelas na livraria, no mercado que vendia. E ia praticando sozinho. Tomando aqui uma água para a gente já continuar. Hoje tem a maior facilidade que tem a internet. Tem aulas de vários professores, né? Tem minhas. Tem de outros. Aí. Então hoje está fácil. Ontem a gente fez uma flor. É com a cor estranha. Hoje eu vou fazer com outra cor estranha. Eu quero uma cor calma, gente. Eu vou pegar flor de malva. Ou pode ser um lilás. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos fazer ela calminha, né? Vamos deixar a personalidade para a melancia. Deixar a melancia bem vermelhona. Então a gente tem de se ligar, gente. Nesse contraste, nesse balanço. Se a melancia é muito forte. Porque é vermelhona. Vamos deixar a flor mais calma. Um pouquinho. Então eu venho aqui, ó. Já vou preencher ela aqui toda. Ela está só lambanda, né? Só um pedaço dela. A mostra que ela está por trás da melancia. Ó. Preencho aqui. Ó, gente. Tudo que está. Eu não boto o amarelo, Thelma. Porque já tem ela vermelha. Aí quente. Ela quente. Fica muito, muito, muita formação visual. Mas fica lindo também a amarela. Vamos pintar uma manhã amarela, tá bom? Ó. Pego já com o mesmo pituar. Só limpei ele no pano. Já pego aqui a cor amora. Perceba que é um tom a sorte, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui como é que eu faço a combinação das cores, ó. Peguei esse tom mais calmo, flor de malva. Peguei o amora, que é um tom acima. Para mim fazer a minha sombra, né? Dar aquela profundidade, ó. Venho aqui. Está vendo, ó. Não vai dando profundidade? Com o próprio pituar. Por que é que eu quero deixar a boca mais arredonda? Perdão, gente. Eu estou um pouco gripado. Ó. Olha aí. E fiz esse esfumado. Na boca, tá bom? Deixa eu tomar água aqui, gente. Para ver se melhora. Ai, Deus. Misericórdia, Jesus. Vamos continuar. Vamos servir lá. Em nome do Senhor Jesus. Ó. Pego aqui. A mesma sombra, tá? O amora. E vou vir aqui, ó. Embaixo. Por que é que tem sombra, gente? Porque está por baixo da melancia. Entenderam? E eu venho. Passo, ó. Em volta do copo. E vou dando aquela leve essumada. Porque eu tenho, ó. Embaixo das linhas. Sempre vai ter sombra, gente. Embaixo de linha. Sempre. Tem. Sombra, ó. Então, eu venho. Abaixo dessas linhas. Tá? Abaixo da linha do copo. Abaixo aqui da linha da boca, ó. Embaixo dessas linhas. E marco tudo isso. Tá vendo? Ó. Já marcando aqui, ó. E passo depois varrendo. Tá? Tirando esse excesso. Deixando bem organizado. Pra receber a luz. Amém, gente. Agora, vamos fazer a nossa luz. Pego um pincel menor. Número doze. Ou número dez. E vou com o branquinho também. Ó. Ponta do pincel. Eu começo aqui de baixo. Faço essa primeira pétala. Excesso para dentro. Quando eu faço uma pétala de um lado. Eu venho para o outro lado, ó. Faço outra do outro lado. Não vou passar aqui embaixo. Porque isso está por baixo da melancia. Pego tinta de um lado. Venho aqui, ó. Puxo. Puxei o pezinho dela. Jogo o excesso para dentro. Tá vendo? Vou agora para a boca. O copo sempre fica por último, ó. Uma de um lado. Jogo o excesso. Uma desse outro lado. Puxei o excesso. Venho aqui no meio. Contornei para um lado. Contornei para o outro. Não chega embaixo, gente, ó. Tá vendo? Excesso. Tira para dentro. Vem varrendo, ó. O excesso para dentro. Tinta na ponta. Eu faço os cortes daqui da boca. Um. Dois. Esse eu só vou botar dois. E agora sim. Eu já vou descer para o copo. Uma vírgula. Duas vírgulas. Com o excesso. Eu já desço um pouquinho aqui no copo. Sempre varrendo aí. Esses excessos. Uma. Duas. Varrendo. O excesso. Isquinha do branquinho. Eu já boto aqui, ó. Na boca dela. Gente, olha aí a nossa rosa. Gostaram? Ficou calminha. Perceberam? Agora vamos ver. Porque eu falei que ela ficou calma. Porque olha agora a cor que vem, né? Vamos lá. Vermelho tomate. Ou vermelho escarlate. Vocês entenderam, gente? Essa questão de contraste, de cores? Porque agora, ó. Ó agora, ó. Ó. A cor que vai chamar a atenção é essa agora, né? Que é o vermelho da melancia. Que é o vermelho da melancia. Então, a gente tem que balancear, gente. Porque quando a gente tá iniciando, a gente só acha que é bonito se a gente colocar cor e sorte. Magenta. Vermelho. Vermelho fluorescente. Amarelo fluorescente. Tudo na mesma pintura. E isso acaba virando uma briga visual. Tá? Ninguém sabe qual que vai roubar a cena. Então, eu venho, ó. Vou preenchendo toda a melancia. Com o vermelho tomate. Ou o vermelho escarlate. Gente, essa é a apostila de rosas com melancia. Tá? Ela custa 10 reais. Ó o zap aqui. Tá? Vem 10 gráficos. Você recebe ela na mesma hora pelo zap. Ou no seu e-mail. Tá? Já vai no tamanho real. Pra você pintar. Então, chama aí no zap, gente. Quem quiser adquirir. O pessoal aqui ainda não adquiriu. Tá tendo aula todo dia dessa apostila. Essa é a quinta aula dela. Quinta aula. E você aí perdendo. Perdendo não. Porque qualquer pessoa também pode assistir. Tá, gente? Não é obrigado comprar não. Tá? Tô brincando. Qualquer pessoa pode assistir. Né? Porque às vezes nem todo mundo... Pode comprar. Olha aí, ó. E agora? Essa parte da melancia que vocês lembram se ela é mais clara ou mais escura. E aí? Vocês lembram? Ela é o quê? Mais clara, né, gente? Então, antes que esse vermelho seque. Perceba que eu deixei aqui só um pouquinho esfumado, ó. Eu não desci com o vermelho até embaixo. Por quê? Porque aqui, professor, quando a gente chupa a melancia, essa parte aqui, ó, né, ó, ela é mais clara. É aquela parte que a gente não gosta. Né? Que é perto da casca. Então, eu venho com o branquinho, antes que o vermelho seque, pra não dar diferença de tom, e eu vou essumando, ó. Eu vou essumando até que unir o branco com o vermelho. Professor, aí vai unir esse branco com o vermelho? Vai. A gente vai passando, ó, varrendo até sumir a marcação. Tá vendo? Olha aí, já tá dando cara de melancia, né, gente? Já tá ficando a nossa belezura. E em cima, gente, a parte de cima da melancia, é o quê? Essa parte mais doce. É o quê? Mais escura, né? Se é mais escura, a gente tem que fazer o quê? Subir um tom. Subir um tom. Então, qual a cor que sobe um tom do vermelho? A cor púrpura, ó. Um tom acima. Então, eu pego aqui o púrpura e vou na parte de cima dela dar o meu acabamento, ó. Tinta na ponta pra não ficar relevo. E vou também unindo o púrpura com o vermelho. Ó, sempre varrendo. Olha aí. Entenderam? Tá vendo o contraste? Aquilo que eu falei de contraste, é uma cor forte. Uma cor mais calma, deu aquela equilibrada boa. Né, gente? Agora, vamos logo para a casca. A casca, gente. A gente vai usar um verde mais claro também. Ó, verde folha. Misericórdia, que tinta dura de abrir. Verdinho folha. Gente, não esquece de ir lá no meu canal, Pintando com Alegria. No meu Instagram também, gente. Se é que vocês têm Instagram, pessoal. Se tiver o meu Instagram, é Pintando com Alegria também. Quem quer acompanhar mais do meu dia a dia, da minha rotina. Ó, tá vendo? Verde folha. Aqui é o quê? A base, né? Que é a primeira cor que a gente passa. Olha aí. Vamos pegar agora, esquinha do branco novamente. Esquinha do branco. Na ponta do pincel. Essa parte da casca. A gente apaga um pouco dessa linha. Ela também é mais clara em cima. Né? Então, você vem com a esquinha do branco. Ó. Dando uma apagada. Na parte de cima. E na parte de baixo, a gente vem fazendo o quê? Escurecendo. É isso? Então, eu pego o verde mais escuro. Eu vou pegar aqui verde pinheiro. Tá? Ó. Verdinho pinheiro para fazer... O degradê. Ó. Tá vendo aí? Entenderam essa questão de degradê de cores? Essa mistura de tons. E vou unir. Sempre unindo aí os tons. Vou limpar aqui o meu pincel. Se ele não uniu bem, limpa o pincel. Você vem com o pincel seco. Tá? E dá mais uma equilibrada. Dá uma limpada. Olha aí que lindo. Pra fazer o... As sementes, gente. É simples. Cada um tem a sua técnica. Eu faço assim. Eu pego o preto. Vou ensinar a minha técnica. Eu sempre tento descomplicar aí para vocês. Ó. Lateral do pincel. Lateral do pincel. Toquei. Puxei para baixo. Toquei. Puxei para baixo. Toquei. Puxei para baixo. Apertei. Puxei para baixo. Cuidado para não puxar demais. Não ficar muito bicudo. Puxei para baixo. E eu facilito a minha vida assim. Ó. Aperto. Puxo um biquinho. Aperto. Puxo um biquinho. Aperto. Puxo um biquinho. E descompliquei aí a minha vida. Nas sementes. Pega um pincel filete, gente. Pincel zero, zero. Pincel filete. Pincel bem pequenininho. Que eu não estou encontrando ele aqui. Eu vou pegar esse aqui mesmo. Uma isquinha do branquinho. Calma aí, gente. Saiu agora não. Que já tem muita coisa. E aí você vem, ó. De um lado. Coloca um ponto de luz. Em todas essas sementes. Você coloca um pontinho. De luz. Ó. Que belezura. E agora? Calma aí, gente. Vou pegar. Pincelzinho número 10, número 12. Verde. Oliva. Aqui, gente. Ficou muito vago, ó. Essa lateral dela. O que é que a gente faz? Usa a criatividade. Peguei aqui tinta de um lado. O lado fica para cima. E eu venho uma. Duas. Três. E venho mais uma, ó. Puxo mais outra. Calma aí. Venho aqui também, ó. Esses espaços. Para um lado. Para o outro. Jogo lá em cima. Pego mais tintas. Vem um, dois. Um e dois. Joguei ali. Já deu mais preenchimento. Mais, né? Entenderam por que eu fiz isso? E agora? E agora, pessoal? O que o senhor vai fazer, gente? A gente tem que fazer o arremate, gente. No pezinho delas. Fazer aquele arremate. Pego aqui o pincel. Tinta branca. Ó. Tinta branca. Já vai dando outra vida, né? Gente, quem não adquiriu ainda essa belezura, dessa apostila. Não perde tempo, ó. O zap está aí. Amanhã tem mais aulão dela, tá, gente? Custa só dez reais a apostila completa. Ó o zap. Adiciona aí que eu vou já te responder. Tá bom? Ó, uma... Vou aqui bem no pezinho mesmo, pra arrematar, né? Como se fosse um acabamento. Duas, três, quatro. Uma, duas, três e 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 quatro. Batidinha com o excesso. Batidinha com o excesso. Olha a vida. Não preencheu aqui o espaço? Preencheu, né? Venho aqui, ó. Tá vendo aqui o pezinho? Falho. Venho bem aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Uma, duas, três e quatro. Uma, duas, três e quatro. Excesso. Batidinha. Olha a vida, gente, que esse simples Miozotes dá nessa pintura. Uma, duas, três e quatro. Olha aí, gente. Deu outra vida. Agora, cabo do pincel. Amarelo, limão. Envio de imediato, tá, gente? Por e-mail ou pelo zap. Em PDF, já no tamanho certo. Tá? Então, você só pegou, imprimiu, já no tamanho da folha de papel A4. Dessa folha normal. O risco já sai desse tamanho aqui. Olha aí. Gostaram? Quem perdeu alguma aula? Essa já é a quinta aula. Tá? Tá lá no meu canal, disponível totalmente gratuito. Pintando com alegria o meu canal. Tá bom? Gostaram da aula? Não esqueça de orar a Deus por mim, apresentar a minha família. Tá bom? Em suas orações. Deus abençoe a todos, gente. Fiquem na paz de Deus.